Maçonaria brasileira continua dando exemplo de compromisso com a união e fraternidade. Na sede do Grande Oriente do Brasil, em Brasília, no dia 5 de março, durante o evento da Confederação Maçônica Interamericana, o soberano irmão Múcio Bonifácio Guimarães assinou o importantíssimo Tratado de Reconhecimento Mútuo e Amizade com a Grande Loja do Paraná, GLP. Participaram deste ato um momento ímpar e histórico para a maçonaria brasileira, em especial a do Paraná, o eminente irmão Luiz Mário Luqueta, grão-mestre do GOB Paraná. Boa tarde a todos. Obrigado, Mestre, pela oportunidade. Esse ato significativo hoje vem consolidar o interesse e a vontade do povo caçônico-paranense. Então, parabéns pela iniciativa, por proporcionar este momento para nós. E sigamos juntos, como já vimos, né, irmão Valdemar? Irmão Cris, irmão Boulen, que aqui também, lá no Paraná, somos todos pela maçonaria. O sereníssimo irmão Valdemar Kretmer, grão-mestre da Grande Loja do Paraná, GLP. Boa tarde a todos. Dizer ao nosso grão-mestre Múcio, que no Paraná, graças ao grande arquiteto do universo, o nosso Deus, a convivência das três potências é extraordinariamente em paz, harmonia e concórdia. E a assinatura desse tratado de mútuo reconhecimento, ele vem integralmente de encontro com as aspirações das nossas remedições. São os nossos irmãos da Ponto, os irmãos que fazem a maçonaria efetivamente em cidadorias, que desejam que essa integração, ela continue nos níveis que está e ainda se fortaleça e cresça ainda mais. Então, podemos assinar esse tratado aqui, é uma honra para a Grande Loja do Paraná, que estará sendo aplaudida por todos os nossos irmãos jurisdicionados na nossa categoria. O sereníssimo irmão Rubens Martins Júnior, grão-mestre do Grande Oriente do Paraná, GOP, GOP, eminente irmão Christian Adrian Flores Maldonado, grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Paraná, entre outras autoridades. Eu estou em nascimento desde 2003, e tenho seguro que para todos os maçãs do universo, é realmente uma grande alegria sentir essa força que tem hoje o Brasil como maçã do Brasil. Felicitamos a todos os líderes por ter feito o possível que isso suceda. Felicidades e, por suposto, nascimento em contexto de viver este momento tão importante. Graças. É verdade. A assinatura do Tratado de Amizade e Reconhecimento Muto marca uma nova era nas relações das instituições maçônicas regulares no Brasil e Paraná. Esse é o GOP junto de você. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Catalunya Inglaterra A CIDADE NO BRASIL